Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, galera do céu e da terra, gente Eu estou assim, de queixo, caindo no chão, por quê? Porque eu acho que dessa vez as pessoas foram longe demais Há algum tempo, algumas pessoas estavam me pedindo para fazer esse vídeo, então estou fazendo Gente, eu tava evitando fazer esse vídeo, cara, eu tava evitando fazer esse vídeo, mas tá, vamos lá Daí depois eu te explico porque eu não queria fazer esse vídeo Bom, gente, aqui a gente vai no salão pra pintar os pets, pra ficar feliz, pra fazer umas coisas legais, né Você vem aqui em ser estilista e tal, mas é que daí o que as pessoas estão fazendo, mano? As pessoas estão fazendo isso, galera, por exemplo, você pega aqui, né, essa cor azul E você coloca no cachorrinho, mano, nosso cachorrinho caramelo, duvido que não tenha um cachorro caramelo na sua rua, mano Toda rua tem um cachorro caramelo, mano Aí fica o quê? Fica um blue dog, né? Aí algumas pessoas ainda colocam ali no nome dele blue dog E aí faz o quê, cara? Partiu tentar trocar o blue dog aí do Paraguai, né, por alguma coisa boa Esse é o verdadeiro blue dog, ó Esse aqui é o verdadeirinho, ó, gente Mas eu achei que o outro não ficou tão parecido Mas se a pessoa tá jogando sem prestar atenção, óbvio que a pessoa cai, né, gente? Cai, mas tem que ficar ligado Eu vou te ensinar como não cair nesse golpe Até é bem fácil não cair nesse golpe, né? Quando você vai trocar na janela de trade vai aparecer certinho o que pede que é, ok, gente? Por exemplo, aqui, ó, um uninho Uninho fofo, muito fofinho, uninho Você vai pegar esse uninho e dá facilmente para transformar esse uninho no uninho do mal E aí tentar ir escamar, enganar, né, alguém aí tentando dizer que é um uninho do mal, né? Porque uninho do mal vale mais do que esse uninho aqui, né? Aí o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo esse tipo de golpe, né? Escamando assim, ó Só que, gente, tem que ficar muito ligado nas coisas Por exemplo, se você tá, sei lá, ouvindo música Conversando com seus amigos Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes quando eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo Eu tenho até medo, gente Porque eu acabo caindo em golpe Acaba acontecendo coisas horríveis Então, assim, ó Quando você tá fazendo muita coisa Não tá prestando atenção no jogo Você pode perfeitamente acreditar que esse seria um uninho do mal Claro que depois dava pra arrumar as orelhinhas dele, né? Pra ficar igual o uninho do mal Tirava o nome Stramberry e colocaria ali uninho do mal, né? E vi o uni E, gente, assim, dá pra fazer em vários pets, ó Né? Eu tava evitando fazer esse vídeo Porque eu não quero que alguém use esse vídeo pra fazer o mal Esse vídeo é um vídeo educativo Pra você estar aprendendo a não cair nos golpes, ok? Por favor, não use para a maldade Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você É uma frase pra todos nós Pra levar pro resto da vida E aí, a reninha agora Vamos pegar essa reninha aqui, né? Que é a reninha simplesinha Vamos transformar na Ártica Mano, dá pra fazer uma infinidade de pets, mano Nesse Adopt Me aqui Eu não sei se eles pensaram muito nisso Não sei se eles não pensaram, né? Mas, basicamente, o que a gente tem que ficar atento? Eu vou pintar os pezinhos da rena, mano Eu não lembro que cor que é os pés da rena Ártica, cara Eu não lembro Mas eu acho que eu vou pintar de cinza claro, mano Eu não sei, acho que é branco Eu tô com uma impressão que é branco Mas eu vou pintar de cinza Gente, então, basicamente assim, né? Quando as pessoas usam as coisas pra fazer o mal, né? Isso é um atraso de vida Pelo amor de Deus, não faça isso Porque se por acaso alguém comete esse golpe Outra pessoa acredita Que essa rena é uma rena Por exemplo, uma rena Ártica Mas não é a rena Ártica É outra reninha, né? Mas se a pessoa acaba ali Não tendo atenção no jogo E faz a troca A pessoa vai ficar chorando muito Porque essa aqui é a rena Que é a legendária E a outra não é legendária É a marronzinha Quer dizer, essa aqui é a marronzinha, mano Tá vendo, gente? Como a gente fica perdido Essa aqui é a rena verdadeira, ó Essa aqui é a rena do Ártico verdadeira E tinha os pezinhos brancos, mano Ah, o rabinho dela Que é tipo cinza E as orelhinhas é tipo cinza, ó E basicamente, então As pessoas estão usando muito Desse golpe aí, né? Esse golpe também está sendo usado No exterior Eu não queria trazer esse vídeo, gente Porque eu acho que daí as pessoas Vão aprender, né? E vão começar a fazer mais ainda Que não tava fazendo Mas eu vou dizer uma coisa Pra vocês muito importante Que o Adoptimo está de olho A moderação está de olho E, gente, vou pedir pra você Não faça isso O que você pode fazer? Você pode pintar seus pets Como você bem entender Para ficar brincando com seus pets Isso mesmo Por exemplo Você pinta seus pets aí De parecido com os pets legendários Pra você só brincar Sabe? Pra você se divertir Não para ir trocar Dizendo que é aquele pet Que não é Vocês estão entendendo? Pintar não tem nenhum problema Não é contra as regras Se você tem o seu uninho Que é aquele uninho normal E deixa no uninho do mal Que é o Eviune, né? Que eu gosto de falar Unindo bem Não tem problema também, tá, gente? Não tem problema nenhum Mudar a cor Só não pode enrolar os outros Mentir, fazer golpe E dizer que é um certo pet Se não é Vocês estão entendendo? Eu acho assim Quem faz essas coisas Deveria repensar o mal Que você está fazendo Para os outros aí, né? Como eu disse pra vocês Em vários vídeos A gente está em constante evolução Aqui no planeta Terra E quando a gente está evoluindo A gente tem que fazer Tipo, coisas positivas Se vocês estão entendendo Muitas coisas positivas Assim E às vezes você pode pensar Não, mas isso aí É só um jogo Não tem nada a ver O que você está falando Vou prejudicar ninguém Vai sim Porque as pessoas Às vezes tem um petzinho Só de valor, né? E às vezes acaba trocando Ali sendo enganada A pessoa sofre, chora Então fica um karma Aí pra sua vida Se você fez alguém chorar Sofrer Fica sempre um karma Que a pessoa carrega aí, né? Então não é legal, gente O que a gente pode estar fazendo? Pintando muito esses pets Pra se divertir Pra fazer o rolê, né, cara? Mas nesse rolê Não pode envolver Nenhum tipo de enganação Nenhum tipo de golpe, ok? Por favor Você que é pequenininho Você que é grandinho Você que é um adulto Né, gente? Pra todos nós aí Tipo, as coisas que eu falo É pra todo mundo Até mesmo pra mim A gente sempre tem que fazer As coisinhas certas No jogo aqui, cara A gente acaba De uma hora que outra Acaba que a pessoa prospera Fazendo o que é certo, ok? Gente, olha pra mim Eu comecei meu canalzinho Com cento e poucos inscritos Cara, de outra coisa Esse canal, né? E aí eu mudei pra Adoptime Olha onde eu cheguei, mano Já sou até influencer Do Adoptime Como assim? Tem umas pessoas Com vários milhões De inscritos lá Que é influencer E eu com cento e poucos Só Que é bem pouco, né, gente? Sou influencer Do Adoptime aqui Mas é isso, gente Eu acho que eles viram Assim que eu sempre Tava fazendo bem, né? Sempre ensinando Coisas positivas nos vídeos, gente Tava sempre fazendo os neon Fazendo as coisinhas, né? E eu acho que isso É sempre observado, sabe? Às vezes a gente acha assim Eu tô me matando De trabalhando no jogo E ninguém tá vendo Sempre alguém vai tá vendo Eu vou dizer isso pra vocês Porque eu tô sabendo Um negócio Que eu só não posso falar, né? Mas eu vou dizer uma coisa Quando você trabalha no jogo Quando você faz coisas Positivas no jogo, né? Você mostra nos seus vídeos Sempre alguém vai estar vendo Bom, gente Basicamente aqui, né? Eu estou dando o meu rolê Com essa corujinha, mano Com essa corujinha muito louca Que, né, cara? O último pet que eu dei Foi uma coruja, né? Que foi o Tigo que ganhou aí E eu vou estar dando De novo uma coruja Meu Deus Eu escolhi das corujas, cara É isso mesmo Eu vou estar dando Essa corujinha hoje Ok, gente? Aí o que você vai fazer, cara? Vou dizer pra você aqui Você vai achar A palavrinha secreta Que eu escondi Durante o vídeo Que é uma palavrinha aí E você vai fazer A sua frase Não tem problema, gente Não sou enjoada Para a frase Qualquer frase, ok, pessoal? Uma frase bonita Feia, engraçada Triste Não tem problema É a frase que você Se sentir à vontade Para escrever do lado Seu nome do Roblox Não deixe assim Muitos comentários, ok? Por favor, gente Aí o que vai estar acontecendo? Eu vou estar soltando um vídeo Mostrando no vídeo O comentário De quem ganhou Ok, gente? Por favor, participe certinho O que é participar certinho? Vai na descrição aqui Dá uma força Entrando nos canais Que eu coloco na descrição Por favor, gente Não retire a sua inscrição Depois Sempre continue Com a sua inscriçãozinha Perfeita ali Dando uma força Para a galera ali Eu sei que vocês Amam esses canais Na descrição E também fazer o que mais Se inscrever no meus dois Canal, né, mano? Como assim, mano? Ajuda o santo da casa aí, né? Se inscreve no meus dois Canal Segue lá no Roblox Entra no grupinho do Roblox Vou estar fazendo também Brincadeira de Robux Em alguma das minhas Comunidades mais tarde Então é isso Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Não esqueça O vídeo que vai sair mostrando O comentário do ganhador Ou da ganhadora Vai ser mais para noitinho Ok, gente? Então é isso Fiquem com Deus aí E até daqui a pouco